Vem me atrar, vem me atrar Mas o que eu sou bom? Vai ser uma risa O sentimento não faz o que eu sou bom Se não me derrubou Daquele momento eu sou bom Se não me derrubou Daquele momento eu sou bom Se não me derrubou 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 E esse medo terrível De amar outra vez É de quem? É de quem? Levou essa paulista para o Brasil Valeu para a paulista